Não temos problema nenhum com a China, diz Bolsonaro. Confira os detalhes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que não há problema nenhum entre o Brasil e a China. Em conversa com jornalistas, neste domingo, Bolsonaro destacou as relações comerciais entre os dois países. Não temos problema nenhum com a China. Nós precisamos da China e a China precisa muito mais de nós. Eles têm quase um bilhão de pessoas para alimentar. A China, ao longo dos anos, tem se mostrado mais urbana que rural. O chinês está cada vez mais consumindo proteínas, cujo a fonte é animal. Todo mundo quer o bem do seu povo. Mas ele não quer o bem do partido comunista chinês, que se exploda. O que é o que é o que é o que é? Obrigado.